Estamos com Ricardo Campos e Diogo Correia, eles são os terceiros classificados do Prémio Arquivo.pt 2022. Queria começar por vos perguntar, qual é que é a sensação de receber este prémio? É uma sensação ótima, como é óbvio. Acima de tudo, bastante feliz aqui também pelo Diogo, que é meu aluno no Instituto Politécnico do Mar. E ter tido esta oportunidade de partilhar estes momentos de desenvolvimento com o Diogo, é algo que para mim é bastante gratificante enquanto professor. Diogo, e quanto ao teu caso, o que é que nos podes dizer sobre este momento? Tal como o professor Ricardo falou, é de enorme felicidade ter recebido este prémio e de assim darem valor ao trabalho que é que eu e o professor Ricardo desenvolvemos ao longo dos últimos meses. E quanto ao trabalho? O trabalho consiste na arquivação de notícias do jornal público dos últimos 10 anos. E em cima dessas notícias também fizemos alguns tipos de análise, ou seja, o topo de entidades mais faladas no jornal público nesses últimos 10 anos. E temos também uma secção especial dedicada ao Covid-19, onde temos apenas as notícias arquivadas sobre o Covid-19 e também uma análise de dados sobre essas notícias do Covid-19. E pensando no futuro também deste trabalho, o que é que poderá ser a evolução e que papel é que este prémio também poderá desempenhar nesse caminho? Acima de tudo, nós quando pensámos no desenvolvimento deste prémio, tem contexto numa unidade curricular que temos no Politécnico do Mar, foi na expansibilidade desta solução se poder adaptar a outros meios de comunicação social. Ou seja, os próprios meios de comunicação social poderem criar o seu próprio subarquivo de notícias. Isto foi feito em cima de dados coletados do jornal público. O jornal público tem outra capacidade económica que os meios de comunicação mais locais não têm. Então nós desenvolvemos um software que está completamente preparado, com pequenas e ligeiras adaptações, para ser adaptado e incorporado por outros meios de comunicação social. E como eu referia, podem fazer este subarquivo e dar novas funcionalidades aos próprios utilizadores. Então essa é uma das principais mais-valias deste projeto e é uma das coisas que de alguma forma pode engrandecer também aqui o trabalho que o Diogo fez durante este percurso. Nesse sentido, e para terminar, o arquivo.pt também poderá dar alguma visibilidade? Esperam então que no futuro possam aparecer projetos noticiosos que possam recorrer a esta solução, é isso? Sim, estamos abertos a parcerias, foi uma das coisas que eu estimulei sempre o Diogo a fazer. Na verdade, o projeto inicial foi feito inclusive sobre uma versão mais básica do jornal O Mirante, que é um jornal da região de Santarém, e depois surgiu esta possibilidade de concorrermos ao prémio. Eu fui a fazer desafios ao Diogo, o Diogo mostrou sempre estar à altura destes desafios. Talvez uma característica distintiva relativamente a outros prémios de anteriores edições do prémio arquivo.pt, é que o Diogo, quando iniciou este projeto, era um aluno de um curso técnico ou profissional. É um jovem, tem 21 anos, só agora é que entrou para o primeiro ano da licenciatura, e foi com agrado que eu vi sempre o crescimento dele, então eu estou mesmo super orgulhoso dele, e eu acho que ele pode agarrar também este projeto para futuras oportunidades e novos desenvolvimentos que possam aparecer. Só para terminar agora sim, Diogo, quanto ao teu futuro, o que é que achas que esta experiência te vai trazer? Que mais valias é que levas contigo? Eu acho que foi, para a idade que eu tenho, foram experiências bastante boas, e enriquecedoras não só no meu conhecimento enquanto aluno, mas também a nível profissional, vai-me ajudar também futuramente a estar mais preparado para o que pode vir. Muito bem, muito obrigado.